Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Ex-mulher de Tom Veiga, o Louro José. Revelação se ouve traição e ataca quem menos se espera. Em entrevista à apresentadora Sônia Abrão, a ex-mulher de Tom Veiga, intérprete do Louro José, desmentiu que a motivação da separação teria sido uma traição. Eu não conheço pessoa no mundo melhor do que o Tom. Ele é incrível, um excelente marido, profissional e um ótimo pai, disse. Desgaste durante a entrevista. Ela deixou transparecer que a crise do casal era antiga. Começamos a brigar muito e nós percebemos que não combinamos mais. Então, resolvemos nos separar. Não houve agressão ou traição, revelou. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.